Você está vendo aquela televisão mais antiga ligada ali ao fundo? Já se deu conta que o sinal analógico aqui na nossa região vai ser desligado dentro de 60 dias, é isso mesmo, daqui a exatamente dois meses. E você, já tem os equipamentos necessários, antena digital ou conversor para continuar assistindo a nossa programação? Bom, se você ainda não tem ou tem alguma dúvida relacionada a este assunto, você pode se dirigir até este local aqui. A escadaria da Igreja Matriz, bem no centro da cidade, onde está a equipe da Seja Digital. Fernanda, além de levar orientação para a comunidade, vocês também estão cadastrando quem tem direito a receber esses kits de graça. É isso mesmo, Jamil. Então, reforçando aí para a população que nos assiste, dia 5 de dezembro o sinal analógico vai ser desligado. E é muito importante a gente orientar as famílias sobre o que precisa, qual é o tipo de equipamento, para quem tem TV parabólica, TV por assinatura, uma TVzinha de tubo antiga como aquela que a gente mostrou há pouco, né? Então, a equipe da Seja Digital está hoje aqui, dia 5, para atender a população, para fazer os agendamentos. Aqui na região são mais de 18 mil famílias que têm direito a receber os equipamentos de forma gratuita. Quem tem direito a receber esse kit de graça e se deve trazer algum tipo de documento específico? Sim, as famílias de menor renda que são cadastradas junto à assistência social que recebem algum benefício, como o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida na primeira faixa, Pronatec, Carteirinha do Idoso, Tarifa Social, enfim. São mais de 20 programas que estão incluídos nessa base de dados. Então, as pessoas precisam trazer o número do NIS, que é o Número de Identificação Social, o CPF e um número de telefone para a gente poder fazer o agendamento aqui. A gente marca um dia e um horário para a pessoa ir lá retirar, buscar o seu kit. Relembrando, não precisa ser só aqui de Blumenau. As famílias de Gaspar, Indaial, Pomerode e Luiz Alves também podem entrar em contato com a Seja Digital. Não vai conseguir passar aqui? Não tem problema. Estamos também na Vila Germânica, dentro da Oktoberfest, fazendo atendimento até o dia 21, todos os dias, das 10h30 da manhã até as 21h, todos os dias, de segunda a domingo. Para quem precisar ainda se digitalizar, quem ainda tiver alguma dúvida, ou então ligar gratuitamente no telefone 147 ou acessar o site sejadigital.com.br. Obrigada pelas informações. Olha quantos recados importantes para você aí de casa. Joelson, eu volto contigo aí no estúdio do Balanço Geral.